Olha aí pessoal, estamos começando o vídeo aqui no Ferão de Automóveis Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o joinha pra nós, deixa o like Se você gostar do nosso trabalho, se você não gostar Não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, tá bom? Mas olha aí como é que nós vamos fazer o nosso trabalho aí, vê se você agrada Alexandre dos Carros é o nome do meu canal no Youtube aí, beleza? Se inscreva no canal, se você gostar do nosso trabalho Então aqui começando o vídeo, fica com nós até o final vai ter várias caminhonetes Esse vídeo aqui é só de caminhonete mais, hein? Pode ter algum carrinho aí, mas é mais de caminhonete Tem a Saturo aqui, é diesel pessoal, ó Esse carro é 2021, top de linha, tá com 37 mil quilômetros rodado só 172 mil reais é o valor do veículo Aqui tá o telefone, bota o DDD61, tá? Todo número que eu filmar aqui, a maioria é DDD61, tá? Então é isso aí galera, vamos para outro carro Vamos filmar essa aqui mais ou menos aqui para vocês E vamos filmar mais caminhonetes aí Esse vídeo é mais de caminhonetes Vai ter muita caminhonete nesse vídeo aqui, tá? Dando 360 aqui para vocês olharem O carro é top, hein? Vamos para outro carro galera Olha aí galera, encontrei aqui uma Hilux Ela é 2016 2016 Essa aqui é SRV, eu acho que ela é SRV Deixa eu ver com o rapaz aqui Essa caminhonete é 16, 17 ou 16, 16? 16, 16 185 mil reais é o valor dela, o rapaz está falando aqui Para vender a vista, tá? Troca, ele quer 205 Então, está aqui o telefone do proprietário Esse aqui é o número dele, ó Só você ligar, fala diretamente com ele Único dono Para troca, 205 Para venda, 185 mil reais O telefone dele já está no seu vídeo aí Só você dar pausa Dá uma pausa aqui Pega o número dele Bota DDD61 Hilux está aqui em Brasília, Distrito Federal Galera Caminhonete boa aí, ó Mete a Diesel SRV A Diesel SRV 4x4, completa, automática Está aqui, o SRV Boa caminhonete, hein? Gostou? Liga para ele, fala com ele Olha aí uma Hilux aqui galera 2014, automática, completa 159, eu falei com o proprietário O valor dela, 159 Está aí o telefone Liga para ele, conversa Negocia, tudo é negociado 159 mil reais Hilux 2014 SRV Automática, completa 4 pneus novos Aí, meu netboa aí, ó Top das galáxias aí, ó galera Muito boa, hein? 159 mil reais Telefone para você de novo aí, ó Só dar pausa Olha aí galera, encontrei aqui uma S10, tá? S10 Ela é 2012, 2013 A Diesel 4x4 Mas tem que fazer um polimento nela Estou vendo aqui que a pintura dela tem uns arranhadinhos, umas coisinhas para fazer Tem que fazer um polimento nela, entendeu? E o preço dela está muito acessível Não falei com o proprietário do veículo Tá? Mas vou anotar o número dele aqui E eu achei um preço muito bom Então se vocês quiserem comprar, entre em contato comigo Que eu já anotei o número dele aqui, do telefone dele Qualquer coisa eu faço essa intermediação entre o comprador e o vendedor do veículo, beleza? É uma caminhonete 2013, automática, completinha 108 mil reais, pessoal 108 mil reais Está barato essa caminhonete, hein? Não está caro não Tá? Então se vocês quiserem, entre em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição do vídeo Que eu vou fazer essa corretagem aí Ganhar essa comissão aí, galera E vou acompanhar a negociação do começo ao fim, beleza? Meu telefone vai estar na descrição aí Entre em contato comigo se você quiser comprar essa S10 Ela é 2013, automática, completinha, LT Mete boa, hein? Estamos aqui no feirão de automóvel aqui Vai ter mais caminhonete aí, fica ligado Já já vai aparecer mais caminhonete aí no vídeo aí, galera Olha aí, pessoal Frontier Quem quer comprar uma Frontier aí do canal aí? Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Sempre vai ter promoção de caminhonetes, de veículos aqui no nosso canal aí Frontier aqui, que ano que é? 2011 2011, 2.5 A diesel 76,800 Aceita troca Vou ver ela à direita aqui Tem uns retoques na pintura Foi pintada inteira, pessoal Tô vendo aqui Foi feita uma pintura geral nela, tá? 2011, tá aqui o telefone do proprietário Bota o DDD61, não esquece Se você quiser comprar Pedida 78 mil Mas tudo é negociável A pintura dela foi feita completa Tá bom que não precisa fazer de novo, né? O câmbio dela é manual, tá? E vamos pra outra Aí, tem essa outra Frontier aqui Oitenta e quatro mil e oitocentos Tô vendo ali no para-brise 2013, completa Sete e noventa cavalos De potência Anda muito Quatro por quatro Telefone aqui na sua telinha 2013, quatro por quatro Vou falar o câmbio dela pra você já já que eu vou dar uma olhada aqui Deixa eu ver que eu passando eu já vejo Câmbio manual Câmbio manual Olha, ó Essa é a XZ 2013, oitenta e quatro mil e novecentos Beleza? Vamos pra outra Aí, pessoal Tem essa Hilux aqui, ó Mas não tem o preço ali Eu não tô vendo o preço Eu sei que ela tá com vinte e cinco mil quilômetros rodados Mas eu não sei o valor dela É, bonita a caminhonete nova, hein? Dois mil e vinte, vinte Mas liga e fala com o proprietário Tá aí o telefone dele aí, ó Só dá pausa no seu aparelho aí Na TV E pega o número, liga lá Beleza? Tá dando pra ver aí? Meio ruim de filmar Mas aí, ó Bonita a caminhonete 2020 E vamos pro outro carro Chegando aqui perto de uma S10 A Devantejo O que significa Devantejo? Significa que ela é flex Ela é a gasolina e álcool Mas tinha trabalhada Os pneuzinhos baixos Feinhos os pneus dela Vamos ver o valor Esse tá bonito, né? Trinta e quatro mil e novecentos Dois mil e cinco Dois mil e seis Completa Aceita trocar menor valor Telefone aqui pra você Aí, ó Meião é o DDD Trinta e quatro mil Esse pneu dela tá Baixo, viu, pessoal? Meio feio A metinha parece que Passeou em fazenda, viu? Tá bem trabalhadinha ela Bem judiadinha Tem que dar aquele trato nela, pessoal Ó os pneus dela Tá até baixo aqui Tá até murcho Mas vai do seu bolso, né? Trinta e quatro mil e novecentos Aí, ó Tá aqui o telefone Olha aí, pessoal Achei aqui uma estradinha Gabinete Simps Dois mil e onze Dois mil e doze Básica Essa aqui Não tem nem direção hidráulica Não tem ar Não tem nada Tá aqui o preço Trinta e três mil Telefone do proprietário Tá aqui Aí, ó Dois mil e onze E ponto quatro Básica Trinta e três mil reais Tá um preço bom, né? Não tá caro Carrinho pra trabalhar Quando dá pra filmar por dentro, pessoal Eu filmo Quando não dá Vocês me perdoam Não é todo carro Que a gente pode filmar por dentro Talvez o dono não tá perto Esse aqui tava perto Falei com ele Aí, ó Trinta e três mil, galera Gostou? Liga Fala com o dono Beleza? Bonito, hein? Não é ruim, não Olha aí Aí, pessoal Encontrei aqui uma S10zinha Tá debaixo da sombra, ó Queria quarenta e oito nela Baixou o preço aí Pra quarenta e três novecentos, ó A FIP dela é cinquenta e três A pintura dela foi feita E não tá aquela braço-temp Fizeram uma pinturinha feia nela Tem que falar Quarenta e três mil reais É a diesel Olha a FIP dela É cinquenta e três, ó Baixou pra quarenta e três novecentos Eu acho que uma boa lixada E uma boa polida Melhora essa pintura dela aqui É um pintorzinho fraco Que pintou ela, né? Não pintou direito Tá aqui o telefone do dono Pra vocês ligarem Bota o DDD-61 bem aqui, tá? 2001, ela 2.8 é diesel Aí, ó Foi pintada inteira, mas Tá boa Não precisa pintar Tem um defeitinho aqui Tô vendo aqui Tá na vista, né? É só trocar o óculos Aí, pronto Tá vendo, pessoal? Boa de pneu Olha aí Beleza, pessoal? Boazinha, né? Tem uns defeitinhos Vocês querem o quê? Quarenta e três mil Bora pra outra Olha, achei que uma dobrou Um ponto oito Quem queria comprar uma dobrou aí? Um ponto oito Achei aqui, ó Quarenta e cinco mil reais 2012 Completa Seis lugares Tá aí o telefone Bem pertinho pra vocês aí Aceita a troca 2012 1.8 Completa Os pneus dela Tá fracos, viu? Os pneus dela Dá pra você Andar pouco Agora o step dela Já tá novo Tá vendo? O step dela Tá zerado Bota uns pneuzinhos nela, galera Olha aí, ó Seis lugares Quer um carro grande Espaçoso pra sua família? Tá aqui, ó Que cabe a família Cabe todo mundo Cabe a sogra O sogro As cunhadas Quem quer levar as cunhadas aí junto? Olha aí, ó Tá vendo? Então vamos que vamos, né? Carro grande, hein, pessoal? Quarenta e cinco mil reais Não tá caro esse carro, viu, pessoal? Pode comprar Tá aqui, ó Só ligar Olha aí, pessoal Aqui, ó Vídeo de caminhonete Mas vai entrar uns carrinhos aqui Que o feirão já está acabando As caminhonetes já foram embora Cheguei meio tarde hoje Mas vamos filmar esse uno aqui Carro 2010-2011 Completo Dezenove mil e novecentos Tá aí o telefone Vendo ou troco? Quatro pneus novos Duas portas Treço bom, né? Aí, ó Dezenove mil e novecentos Esses novecentos aí Eu choro Bom carrinho Não tem problema não Tô dando uma Trezentos e sessenta Pra vocês verem o carro aí Como é que é Entendeu? Tá aqui de novo o telefone É só você dar pausa Pega o número Olha aí Tem um Celtinho aqui também, ó Do mesmo dono esses carros? Mesmo dono Beleza Olha aí, pessoal Do mesmo dono do uno Dezenove mil e novecentos Barato Esse carrinho aqui, ó Ele é Dois mil e sete Trio elétrico Vido, trava e alarme Rapaz, eu vou falar pra você Eu prefiro mais esse Celta aqui, ó Bonito Celta Frente nova Dezessete mil e novecentos Tá um preço bom Não achei caro esse carro aqui Dois mil e sete Carro arrumadinho Quatro pneus zerados Reboquinho pra puxar aí O jet ski, ó Ou a sua carretinha, né Filé esse carro aqui Gostei, viu, galera Aí, ó Eu compraria Se eu estivesse comprando Pra que ele tá aqui Eu vou abrir a porta Aí, ó Ó que top esse carrinho Ó, o som ele tirou Não sei se tá com ele Bom carrinho, viu, pessoal Agradei, ó Bão de pintura Ajeitado esse Celtinho aqui, ó Aí Dezessete mil e novecentos Vamos pra outra Aí, pessoal Tamo começando mais um vídeo aí Mais uma promoção No nosso canal Fica ligado aí Vamos ver esse Etios Aqui da Toyota Tá pra vender, galera Tá? Aqui em Brasília Distrito Federal Se você não for inscrito aí no canal Deixa o like Se inscreve no canal Fica com nós aí Se junte a nossa família No YouTube aí Que nosso canal Só tá crescendo E tamo com muita promoção aí Vários carros Esse Etios aqui Ele é 2017-2018 Esse carro é branco pérola Ele é completo de tudo Tá com 92 mil km rodado só Motor 1.5 É um carro diferenciado Um carro de particular E está à venda, galera Daqui a pouquinho Eu vou falar o preço pra vocês Fica no vídeo até o final Que eu vou mostrar o carro Bem detalhadamente pra vocês Quem quiser comprar Acompanha o nosso trabalho aí Fica no vídeo Tá um preço bom Preço acessível, tá, galera? Ó que carro novo Quatro pneus novos Carro diferenciado Vou abrir aqui pra dar uma olhada Cadê o proprietário? Tá aqui próximo Aqui, abri a porta Carro novo, viu? Tá com 92 mil km rodado só Olha, ó Não tem banco de couro, tá? Esse carro aqui é automático Tá aí o câmbio Olha o painel desse carro, pessoal Zerado, ó Painel digital O rapaz falou pra mim Fica o painel dele aqui É tudo digital Viu? Ó os bancos zeradinhos 92 mil km só É um carro diferenciado Carro zero, zero Manual, nota fiscal Cópia de chave Tem tudo Não é carro de pessoas Que vende, não Ele tá vendendo aqui Pela primeira vez Que ele apareceu Aqui no Feirão de Automóvel Que eu sempre faço O vídeo aqui no Feirão E aí, conversei com ele Ele falou Não, então você Pega esse carro Pra você vender aí Ajuda eu a vender esse carro Vamos abrir o capu dele aqui Pra nós dar uma olhada Lindo o carro O painel dele é digital, né? Olha o pessoal Chegou aqui É digital Olha, zerado Pessoal 92 mil km Não tem o que falar, né? É zero Tudo originalzinho Motorzão 1.5 Anda muito Automático É o carro, hein? Toyota ainda, né? Não tem o que falar de Toyota, né? Zerado Entendeu? Então é É zerado mesmo Mas é isso aí, galera O valor do carro 60.900, tá? Quem quiser comprar Entre em contato comigo Meu telefone vai estar Na descrição do vídeo aí É um carro diferenciado Um carro muito novo 2017 2018 1.5 Completo Automático Painel digital Chegou um pessoal aqui Bem interessado Pra comprar Me liga logo, hein? Me liga logo Porque senão o pessoal Vai comprar, hein? Não deixe pra depois O que você pode fazer agora Só me ligar Meu telefone Que vai estar na descrição Do vídeo O carro não é meu, tá? Eu sou um corretor Online Vendo o carro Pra todo o Brasil Sigo a negociação Do começo ao fim Tá? Apareceu o comprador Eu vou colocar O comprador O vendedor E vou estar junto Junto com vocês Na negociação E vamos acompanhar A negociação Do começo ao fim Aí o pessoal Foi embora Não comprou o veículo Mas quem vai comprar Vai ser você Beleza? Me liga, hein? Me liga Vale a pena Esse carro aqui É lindo demais Branco Pérola 60.900 é o valor Meu telefone Vai estar na descrição Só você me ligar Nos negocia, ok? Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Aí pessoal Começando mais uma promoção Aí do nosso canal Aí Fica ligado Se inscreve no canal Deixa um joinha pra nós Que nós tem várias promoções Vários carros Aqui em Brasília, pessoal Vendemos carros Para todo o Brasil Aí Beleza? Vamos com essa estrada Aqui 2014 2015 Adventure Completa Carro Três portas Isso aqui é Três portas Bem nova Viu, pessoal? Tem quatro pneus novos Aí Os pneuzinhos Tudo bom Carro de cidade Não é carro de fazenda Olha aí Vocês Tem um pessoal Já olhando o carro Aqui no feirão Pessoal interessado É um carro muito vendável Mas vamos filmar aqui Para de trás Olha aí Que carro bem conservado Não tem arranhado Não foi batida Tá pessoal? Tudo originalzinho aí Carro bem conservado Essa capota marítima Ela tá muito boa Vamos filmar aqui por dentro Olha aí Muito boa O câmbio dela é manual Tá? Câmbio manual Cabine dupla Três portas Vou filmar aqui A parte de trás dela aqui Olha aí Nova, viu pessoal? Muito nova mesmo Tem um som original Aqui que eu tô vendo Tá zerada mesmo Tá com 160 mil quilômetros Esse carro 160 mil, né? Hein? É 160 mil quilômetros Que ela tá, né? 175 137 Ah, 137 É, 137 Então tá 137 mil quilômetros Rodado só Viu pessoal É o parabriso dela Original Olha Parabriso original De fábrica Manual Nota fiscal Cópia de chave Tem tudo É zerada, viu galera Zerada Fica no vídeo Que eu vou falar o preço Já já pra vocês aí Vou só abrir o capô dela aqui Pra dar uma olhada Na estrutura Mas não tem o que ver Ela é muito nova mesmo Ela é 2014 2015 Tá com 137 mil quilômetros Olha aí pessoal Abri aqui o capô Pra dar uma olhada Na estrutura do veículo Tá Carro original Aí ó Tô vendo aqui Não é carro batido Não Tá Motor 1.8 Esse aqui é Adventure Aí ó Tudo originalzinho Tá Aqui ó Original também Tudo selado Viu pessoal Muito boa A gente vê Fala pra vocês Pessoal O que eu entendo Eu entendo de carro Que esse aqui Não foi batido Tá O carro tá em perfeito Está de conservação Galera O valor desse carro aqui Vou falar pra vocês agora 64 mil E novecentos Tá 64 mil e novecentos É o valor que o rapaz Tá querendo Ela é 2014 Barra 15 O carro tá com 137 mil Km rodado Carro muito novo Carro diferenciado Se você quiser Entre em contato comigo Meu telefone Vai tá na descrição Do vídeo aí Tá Já peguei o telefone Dele Olha que você For negociar Eu vou tá junto Com vocês Do começo ao fim Na negociação Só vou abrir a porta Dela aqui Pra mostrar pra vocês Aqui o sistema Das portas dela Tem muita gente Que não entende Como é que abre Essas portas aqui Olha aqui São três portas Carro bem espaçoso Pra você entrar Com a família Olha o tamanho Você entra e sai Sossegadamente É um sistema Muito Bem bolado Câmbio manual Não esquece Beleza Carro bom pra caramba É isso aí galera 64 mil e novecentos É o valor do veículo Gostou? Me liga Meu telefone Vai tá na descrição Meu telefone é 61996352424 Beleza? Alexandre dos Carros Sempre fazendo vídeos Pra vocês Aqui em Brasília Vendemos carro Para todo o Brasil O carro que você precisar Eu encontro pra você aqui Um abraço Deus abençoe Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL